parar. Então, gente, vamos começar? Ó, hoje é a terceira e última parte da nossa correção, nossa live de correção dessa última prova de título. Não é mesmo, Claudio? Não é mesmo, Daniel? Exato. Vocês estão preparados? Ó, a Waiting Room ainda tem gente lá. É o Dickman e a Lidiane só, né? Acho. Ah, é? Que estão lá na Waiting Room. Muito bem, então, vamos lá. Eu vou... Tem uma questão, gente, que a gente foi tão empolgadamente resolvendo tudo e a questão 14 foi pulada, né? Só porque a gente teve desafetos com a 14. Eu tive desafetos com a 14. Obrigado por terem avisado, inclusive, né? Exatamente. A gente pulou a 14? Eu não lembrava disso. Pulamos. Pulamos, porque a gente tava bem animado demais, entendeu? Então, eu vou responder a 14, depois eu volto e o Claudio compartilha a tela dele. Então, vamos lá. Share. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim? Tá bom. Então, vamos lá. Olha aqui. Essa daqui, então, era a 13, então, é a 14. Vamos ler. De acordo com a referência, não sei quem... Mas não tá na 13 aqui a sua. Eu já mudei. Ainda tá preso na 13? Tá, acho que sim. Ah, já sei. Já sei. Peraí, então. Compartilhar a apresentação, não... Exato, exato, exato. Calma aí. Bem bom, bem bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, deixa eu colocar pra apresentar assim. Ah, ótimo. É... Foi? Foi não. Calma. Ainda não. Calma aí. Eu tô só... Agora vê se vai dar certo, gente. É agora, hein? Xanam. Foi. Foi? Foi? Agora foi. Beleza. Então, vamos lá. De acordo com a referência... Aí, essa é a referência, é o Kaplan em inglês, né? Kaplan grandão. Os pacientes com delírio 1 demonstraram evidências de alterações neuroquímicas no sistema de acetilcolina, dopamina, glutamato, ácido, gama-aminobutílico e serotonina. Tudo. Só faltou estamina. Só faltou estamina aí pra ser... Só faltou estamina, exatamente. Só faltou estamina. O GABA, um inibidor da atividade cerebral, tem sido implicado em contribuir para o delírio em secundário à abstinência de álcool. Tá. Com relação à associação entre delírio e encefalopatia hepática, já não é mais abstinência de álcool, né? Encefalopatia hepática. Assinale a alternativa correta. A. Os níveis elevados de amônia não estão associados ao aumento dos níveis de glutamato, glutamina, que são precursores do GABA. B. Ele quer a correta. Altos níveis de amônia não estão associados à indução e agravamento do edema intracitoplasmático dos astrócitos. Não estão. C. A encefalopatia hepática tem sido associada ao aumento dos níveis de GABA e amônia do soro. D. Baixos níveis de amônia iniciam uma cascata de eventos que levam ao delírio 1. Baixos níveis de amônia levam ao delírio 1. E a encefalopatia hepática é associada a baixos níveis de norepinefina. Veja, é uma questão em que ele cobra, ele faz uma neurobiologia de uma doença mental orgânica, de um quadro mental orgânico. E um quadro mental orgânico específico, encefalopatia hepática. Então, quem não leu essa passagem lá no Kaplan, em inglês, pode sentir muita dificuldade de responder isso aqui. Porque é difícil você lembrar exatamente, ou você ter lido em algum lugar, o que, por exemplo, a encefalopatia hepática faz com os níveis de norepinefrina. Publicado, né? Então, eu trouxe pra vocês o que o Kaplan diz. Vou aqui pontuar alguns aspectos que daria pra gente pensar um pouco, sem ter visto essa passagem no caso, mas também vou trazer o que o Kaplan diz, porque a gente vendo, tem mais chance da gente reter essa informação. Então, vamos lá. Ó, níveis elevados de amônia não estão associados ao aumento dos níveis de glutamato e glutamina, que são percussões pulgadas. Veja, gente, os transtornos mentais ortânicos, principalmente esses que cursam com uma disfunção difusa do sistema nervoso central, rebaixamento do nível de consciência, alucinação, uma coisa muito difusa do córtex, é muito difícil não alterar glutamato. Muito difícil, porque grande parte da atividade cerebral é glutamatético. 80% da energia gasta pelo sistema nervoso, pelo encéfalo, 80% é pra tentar repolarizar neurônios que o GABA despolarizou. Então, é muito difícil você dizer que o GABA não tá implicado num quadro desse. Então, essa dali pode a gente... Glutamato. Glutamato. O glutamato, perdão. O glutamato não tá implicado. Então, essa dali pode a gente falar... Outra, altos níveis de amônia não estão associados à indução e agravamento do edema intracetoplasmático dos astróscitos. Veja, a amônia, ela é muito hidrossolúvel, né? E ela entra... Se você aumenta a quantidade de amônia intracetoplasmático, você vai aumentar a quantidade de água, né? Tanto é que o ciclo da ureia é o quê? É transformar algo que é muito solúvel, como a amônia, em algo menos solúvel, pra poder, então, conseguir sair lá pela urina e tal, né? Então, é algo que também a gente... É muito difícil a gente apostar que algo que carreia a água não vá gerar uma desordem hídrica ou um desequilíbrio hidratolítico da célula, né? Agora, veja. Vamos pular a C. Baixos níveis de amônia iniciam uma cascata de eventos que levam a um delírio? Não. Busca-se o baixo nível de amônia, porque a amônia, ela é tóxica. É a demônia. É a demônia, né? Então, assim, busca-se o baixo nível, né? Então, o baixo nível, ele é compatível com o status fisiológico, enquanto que é altos níveis e um status mais patológico. Em cefalopatia hepática associada a baixos níveis de noripinefina, eu sei lá, né? Está lá na passagem, vamos ver. Vamos ver o que ele fala. Mas não faz sentido ser baixo nível, porque em cefalopatia hepática, o paciente fica agitado, o próprio delírio, claro que tem os hipoativos, né? Mas os encefalopatas, em geral, eles ficam hiperativos por conta de aumento de... O que a gente pode apostar, e o que a gente pode apostar também, é que a encefalopatia hepática, ela funciona muito com alucinação, muito com agitação. Então, é possível que a noripinefina esteja fazendo parte disso, né? É possível. Mas vamos lá, o que que o... Ô, Logo, se você puder voltar um pouquinho, voltar um... Volta, vamos lá. Só pra gente também, essa questão, eu acho que teve a coisa do pegar ranço e tudo mais, mas eu acho interessante essa questão pra mostrar uma coisa. O nível de preparo de todo mundo aqui pra prova é X, e a gente tem que se preparar pra responder 80, 80 e muitos por cento dessa prova. Qualquer prova que você tá prestando de qualquer edital, de qualquer lugar, 100 por cento você nunca vai ter visto, né? É difícil. Então, vão ter aquelas questões que eu acho interessante a gente, na hora da prova, já deixar. Isso aqui é naquela cota de questões... Exato. Que, se eu acertar, é lucro, né? O importante é que essa cota não seja muito grande, né? Exato. E aí, aqui, essa... Fala. Só um parênteses, e se você depende de acertar essa questão pra passar, é porque você tem déficits em outras coisas que são essenciais, né? É isso, exatamente aí que eu queria chegar. E outra coisa importante, importante. Mesmo nas questões difíceis, se você conseguir eliminar duas, três alternativas que você não faça sentido clínica ou anatômica ou patologicamente, ou de qualquer... Você já tem uma chance maior de acertar mesmo que você tenha que chutar entre duas. Aí é o outro ponto. Então, assim, vocês veem, eu nem preciso... Eles já... Essa é outra questão. Então, quais conhecimentos eu tenho que ter? Bom, essa é a falopetia hepática, vai aumentar a amônia, né? E, provavelmente, o grande problema aqui vai ser o aumento da amônia. Com essa parte de bom senso, eu já consigo eliminar o burro, né? E entender um pouco do que é o delírio, né? O delírio é esse aumento, essa disfunção aí glutamatérgica. Excitotoxicidade. Excitotoxicidade. E aí, tudo bem. Fiquei entre a C e a E. Putz, vai mexer com o GABA? Eu escolho o GABA ou o norepinefrina? Aí, sim. Aí, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, você tem 50%, né? Exato. Você tem 50%. Muito bem. Vai lá, Lobo. Então, o que que... Só pra gente guardar, né? O que que, então, traz... Veja, gente, o cap... Quem conhece esse capo, essa versão em laser do capo? Ele é grande. É um livro bem grande. Em todo ele, só tem essa parte que fala disso. Se você ler tudo isso daí, você vai ver que foi tirada a questão inteira desses dois parágrafos, né? Mas, veja, o que que ele diz, né? Que a encefalopatia hepática é causada por vários fatores e tem sido associada com aumento de GABA e amônia cérica. É essa a resposta da letra C. Ele continuou falando, né? Que a amônia e outros fatores induzem e agravam o edema astrocitário, né? O aumento de líquido no astrócito, né? O que, então, contribui aí pra uma cascata que leva ao delírio. O aumento de glutamato e de glutamina tem relação com a encefalopatia hepática. Veja, tiraram tudo daí, né? A norepinefrina e a serotonina também podem ter papel nessa patofisiologia do delírio. Mas são evidências menos fortes, mas a resposta é essa de que a encefalopatia hepática tem sido associada ao aumento dos níveis de GABA e amônia no solo. Veja, existem questões muito difíceis em uma prova. Isso não é prerrogativa da prova de título, né? Todas elas vão ter sob coragem. Eu já fiz questão pra prova de faculdade e tal, que a gente falou, olha, você tem que fazer a questão muito difícil. Tá bom. Aí fica uma coisa totalmente, mas faz parte. Então, ótimo. Não sei se tem alguma dúvida, é algo mais de tomar nota. É algo mais de terapia em grupo. Hã? É algo mais de terapia em grupo. Exato. É algo mais de acolhimento e afeto. Mas não é uma questão fácil, não é. Não é. Não é. Vai lá, Cláudio. Tô pegando aqui, tia. Muito bom. Vamos lá. Dá pra ver? Dá pra ver. Então, vamos lá. Essa de enxaqueca. Quem lê? Eu lê. A forte associação... Deixa eu ler. Vai você. A forte associação entre enxaqueca, migrânia, com depressão e ansiedade deve ser considerada no tratamento de indivíduos com enxaqueca. A avaliação sistemática do histórico da depressão e da ansiedade é necessária para determinadas estratégias de tratamento ideais. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento da enxaqueca. A. Mesmo se há um subtipo de enxaqueca associado à ansiedade e depressão, o objetivo de tratamento deve ser a cessação da cepaleia. B. Apesar da sobreposição de sintomas do episódio agudo de enxaqueca, incluindo mudanças agudas de energia, apetite, humor e nível de ansiedade, assim como aqueles que ocorrem entre as crises com aqueles do espectro ansiedade e depressão, não há agentes farmacológicos antidepressivos ou ansiolíticos que tenham sido empregados com sucesso no tratamento da enxaqueca associada à ansiedade e depressão. C. Em geral, a depressão comórbida e a ansiedade são menos importantes na seleção da profilaxia da enxaqueca do que no tratamento da crise aguda. D. No caso de pacientes com enxaqueca e sintomas de depressão associados, tais como alergia, hipersonia e irritabilidade, é desnecessária uma avaliação clínica cuidadosa de manifestação de depressão, a não ser que haja história de ansiedade e depressão ao longo da vida. E. O uso de medicamentos profiláticos com efeitos colaterais de lassitude, fadiga ou depressão deve ser evitado, se possível. Eu adoro aqueles casos clínicos que você começa a atender o paciente, aí você dá o remédio e ele melhorou muito. Nossa, é uma melhora inacreditável. E aí ele reclama, não, porque agora eu tenho uma dor de cabeça, que é uma dor de cabeça que não passa e eu não tô entendendo. E aí ela vem, aí me dá enjoo, não sei o quê. Ele descreve uma enxaqueca, o paciente tem enxaqueca. Há muitos anos, muitos anos, antes dele pensar em deprimir, ele já tem enxaqueca. E, às vezes, né, fica aquela coisa, tem que, não, é o remédio, eu associei, aparei o estímulo e aí você tira o remédio, continua com a enxaqueca, piora do humor, você trata enxaqueca e depois melhora, né? Então, até tem alguns pais, assim, quando você tá na psiquiatria infantil, que não, não pode dar remédio, estão ali muito receosos e é muito comum isso. Quando a gente vai começar um psicoestimulante, existe uma escala, inclusive, de efeitos colaterais que você aplica antes de iniciar o psicoestimulante. Quantas vezes tem enxaqueca, quantas vezes tem dor de cabeça, quantas vezes tem dor de estômago, tem todos aqueles sintomas somáticos. Porque, muitas vezes, depois que começou um remédio, o remédio é o grande culpado de absolutamente tudo, né? Então, vamos lá. Aqui, a grande questão é a seguinte, a enxaqueca. Nesse capítulo, ele divide lá a enxaqueca sem as comorbidades psiquiátricas e uma enxaqueca associada aí a comorbidades psiquiátricas, sobretudo, ansiedade e depressão, tá? Créditos ao Yoichi, que preparou esse slide. Então, um pouquinho, um resumaço, assim, do capítulo. Ele define a enxaqueca como um transtorno paroxístico, né? Vai e vem de uma cefaleia unilateral, recorrente, pulsátil, né? Então, fica bem, vai, pulsátil. Com ou sem distúrbios visuais, iria até mais com ou sem aura, né? Que a aura pode ser de vários tipos e gastrointestinais, principalmente a náusea. Não sei se, uma vez eu peguei uma paciente que ela veio e falou, eu acho que eu tive um ataque de pânico, porque eu não conseguia mais falar executivo, assim, né? O nível intelectual super alto. Eu travei, eu não conseguia mais falar. E aí, eu entrei numa crise de choro depois. E foi no PES, falaram que era uma coisa somática, somatoforma, e não tinha nada disso. Então, até na época eu discuti com o neuro, segundo ou terceiro tipo de aura, que são esses sintomas que precedem a enxaqueca ou podem acontecer durante a enxaqueca, mais comum é de alteração de linguagem, inclusive. Então, existem auras visuais, existem auras parestesia, existe, enfim, diversos tipos de aura, tá? Então, a gente vai mais devagar hoje, porque faltam 10 testes, né? É um distúrbio funcional da circulação craniana, mecanismos hormonais também estão associados, tanto que, às vezes, anticoncepcional também pode deflagrar, quando mexe aí com hormônio, pode deflagrar a enxaqueca. E comorbidades psiquiátricas. Então, pacientes com enxaqueca têm duas vezes mais risco de deprimir, duas a cinco vezes mais risco de ter um transtorno ansioso, três vezes maior de ter transtorno bipolar, TEPT, TDAH, tudo aqui, certo? O tratamento, ele vai visar dois pilares, melhorar a enxaqueca e melhorar o transtorno psiquiátrico. A enxaqueca, a gente tem que lembrar do diário de cefaleia, né? Então, quando o paciente tem muita dor de cabeça, você passa aquele diário de cefaleia, só jogar no Google, tem vários modelinhos. Então, o paciente vai anotar, ah, no dia tal eu tive dor de cabeça de tal hora até a hora, intensidade de 0 a 10, os sintomas que acompanharam. Se o paciente tem crises de enxaqueca mais do que uma quantidade X lá de dias por mês, não me lembro, você vai indicar um tratamento profilático, tá? Ou, às vezes, mesmo com crises que não chegam a completar tantas vezes por mês, mas que elas são de uma intensidade muito alta, você também vai entrar com tratamento profilático. Então, ele é pautado nessas três coisas. Abortar a crise, profilaxia de enxaqueca quando indicado, e tratar comorbidade psiquiátrica. Se você não tratar, por exemplo, já peguei um paciente assim, ele tava pra casar, tava com um momento de promoção do trabalho, um estresse gigantesco, começou a passar em vários neuros, porque ele não conseguia resolver a dor de cabeça dele. Era muita dor de cabeça e entrava nessa enxaqueca muito grande, né? A terapeuta falava da resistência ao casamento, que eu não vou nem comentar, né? Mas, deu pra perceber que, assim, ele tava com um momento de piora, né? Dessa ansiedade. E um bruxismo. Um bruxismo muito intenso. E nunca tinha tido bruxismo. E esse bruxismo tava sendo um fator que precipitava essas crises. Então, ficou ali pra mim um diagnóstico mais de um transtorno de adaptação. Então, prega a balina pro bruxismo e pra aquilo, e pra ansiedade, remitiu alto, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração a questão da enxaqueca nesses pacientes. E aí, aqui, esses três aspectos aqui pra você escolher a medicação. Tentar ver a comorbidade, escolher a monoterapia e, claro, uma medicação que o paciente tolere. Pra crise, acho que não entra o caso, né? O antiformatório, os sumacs da vida, essas coisas. Tem medicamentos novos sendo lançados pra enxaqueca, mas ainda não chegaram no Brasil. Então, não tem muito por que falar deles. Até porque é muito específico de quem trata a enxaqueca só. Mas tem, tem vários medicamentos novos aí, que não pertencem a nenhuma dessas classes. Bom, pelo menos, não os mais modernos. Mas que tem bastante evidência e já são aprovados pela Anvisa, pela FDA. Desculpa. Perfeito. E aqui, entrando no que o Kaplan, né? O que o Kaplan tá falando. Se você pegar no Up to Date, ele vai falar de outras, vai ter outras questões aqui. Inclusive, enxaqueca de criança e adolescente tem outras opções. Mas lá tava tricíclico, tupiramato, valproato e venlafaxina num nível abaixo aqui de evidência. Muita gente usa beta-block também, né? E inibidor seletivo não foi superior ao placebo pra prevenção. E tem esses outros tipos de tratamento pra quadros mais leves, né? Cláudio, depois você... O chat tá bombando. Eu vi que o chat tá bombando. O bate-papo-ol. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Depois, vamos falar aqui pra dar um breakzinho. Só pra poder falar do Revisa Prática e do Intensivo. O pessoal tá assim, quando vocês vão começar? Responde aí e vamos falar de vocês. Tá, deixa eu ver aqui. Eu já tô aqui contando todos os spoilers. Ó, a gente vai falar... A gente não tem a questão da prova prática, tá? Isso aí vai ser a nossa aulinha, Deus quiser, do Masterclass. Tá? Mas a gente pode discutir... Pensou em discutir um pouco o tema, tá? Enfim, essa é uma questão que você consegue eliminar... Até que fácil, né? Se você tiver calmo... Questão 40, né? Você já tá cansado. Mas até que fácil a BCAD, né? Aí, aquelas assim... Se fosse uma prova do Enem, né? Sim. Se você dá um beta-bloqueador pro paciente... Às vezes o paciente passou no neuro. Começou a tomar um beta-bloqueador pra enxaqueca. E ele tá com uma fadiga, aqueles sintomas assim... Você tirou toda a noradrenalina desse cara. Então, ele tá um pouco mais sem energia, um pouco mais sonolento. Com a libido alterada. A ideia é tirar, né? Porque aí vira um quadro depressivo induzido. Eu vou além, Cláudio. Porque, assim... Essa resposta E... Ela vale pra qualquer doença. É. Ela não vale só pra enxaqueca. Qualquer medicamento que eu vou usar pra prevenir uma crise de qualquer coisa. Uma crise de angina. Uma crise de... E que eu tiver o menos efeito colateral possível... E aí tá lá, se possível... É isso, é isso. Então, assim... Essa daí, ela é certa pra qualquer doença, quase. Você não precisa saber nada de enxaqueca. Exato. Você tem que saber que isso é... Não é que é possível. Isso é regra. Eu preciso evitar o máximo de efeito colateral. Sempre. O problema é sempre que dá. O problema que eu tive de dúvida em box, assim... Foi essa A, né? Porque você tá ali na correria. Aí você chega na 40. Já tá sem tempo. Você lê a A. Bom, mesmo que exista um subtipo de enxaqueca associado à ansiedade de depressão, eu tenho que tirar esse enxaqueca. Sim. Tá certo. O problema é que aqui ele quer dizer, assim, apenas melhorar a enxaqueca, a enxaqueca, a enxaqueca, a enxaqueca e a cefaleia. Não, também ansiedade de depressão. Então, é aquela questão do mais certo aqui nessa resposta. Seguindo. De acordo com a referência, diversos métodos permitiram a descoberta e a caracterização das proteínas sintetizadas a partir dos 25 mil genes do genoma humano. Estimativas atuais sugerem que, a partir deste número relativamente pequeno de genes de codificação, podem resultar até 2 milhões de proteínas distintas. O maquinário complexo que regula o genoma pode ser considerado como abrangendo quatro níveis. Regulação transcricional, regulação pós-transcricional, regulação pós-translacional e regulação epigenética. Se entender como esses processos contribuem para o funcionamento do cérebro humano e como eles poderiam contribuir para a doença mental não fosse uma tarefa suficientemente complexa, bastaria considerar a complexidade adicional inerente aos produtos do transcriptoma e do proteoma. Com essa relevância, com essa relevância em mente, assinale a alternativa que caracteriza a regulação pós-transcricional. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Quem conseguiu ler até aqui e entender, já matou. Mas, se não, você vai chegar no final e vai falar assim, bom, essa é aquela que está na cota do... Não sei, não faço a menor ideia do que está acontecendo. Essa questão, se a gente forçar um pouquinho a barra dentro das categorias aí, para a gente depois fazer estatística do que está caindo, entraria em epigenética, tá? Mas não é uma questão de epigenética. Eu até estava conversando com os meus amigos do internato, da faculdade. Eu falei, gente, eu sempre amei biologia molecular. Sempre amei. Acho magnífico, maravilhoso. Mas eu nunca achei que eu ia usar. E aqui eu posso usar. A gente é um dos áudios profissionais. Eu poder falar de biomol, né? Que delícia. Eu adoro essa matéria. Mas, assim, isso aqui está completamente fora. Acho que nunca teve uma questão de biomol. Não que eu me lembre. Não me lembre. Tá. Então, eu vou traduzir aqui um pouquinho. Então, vamos lembrar, né? Você tem o DNA, vai para o RNA, certo? Então, a transcrição é quando você pega o DNA, você abre aquela dupla hélice e você faz a transcrição. Faz o RNA. Copia a fita. Copia a fita. E aí, o RNA mensageiro que você formou ali, depois de copiar, ele vai sofrer aquelas coisas, né? Do íntron e do exon. Então, vai cortar uns trechinhos desse RNA mensageiro e os íntrons caem fora e os exons vão permanecer. E depois eles vão se juntar e formar direto, de fato, o RNA mensageiro, que vai se ligar ao RNA ribossomal. Então, lembra o ribossomal, ele está carregando lá, vai fazer essa formação da proteína. E o RNA transportador, que vai se ligando lá e trazendo os aminoácidos para você transformar aquela informação, a guanina, enfim, a adenosina, em aminoácidos. E aí, você vai formar a proteína. Então, teria que lembrar dessas fases. A transcrição, a pós-transcrição e a tradução. Então, transcrição e tradução. Então, vamos voltar lá em cima. Ele fala que tem quatro mecanismos e quer saber de um deles. Primeiro, que ele fala assim, regulação transcricional. Então, é quando você vai lá ver se a transcrição foi feita de forma correta, né? Com T, C, com G e vamos lá, né? Isso. A regulação pós-transcrição. Então, é essa de controle de qualidade, né? Cortar. Translacional, que aí é pós-formação de proteína. E a epigenética. O que é epigenética? Aqui que já vai entrar um pouquinho essa história. Então, a gente forma essas proteínas. Essas proteínas depois vão virar enzimas dentro de cascatas que vão formar receptores, transportadores, neurotransmissores, sei lá. Vai virar um monte de coisa ali dentro, né? O que que a epigenética diz? Essa questão da influência ambiental na modulação, nessa formação aí de proteínas. Então, por exemplo, a pessoa sofre um evento traumático. Eventos traumáticos repetidos abaixo ali de 10 anos. Ela vai ter metilação de segmentos ali do DNA que são responsáveis por algum momento aqui dessas formações e que podem gerar alterações para sempre. A pessoa para sempre vai ter a dificuldade de regulação de sistemas e de formação de neurotransmissores. É aquela coisa que eu sempre falo do BDNF depois de uma boa noite de sono. Você dormiu bem, você tem mais ação antioxidante, você tem uma formação melhor do BDNF, por exemplo. Então, a resposta é a letra E. Ninguém compartilha desse prazer aqui. Era melhor das básicas, era muito mais legal. É, uma coisa que eu acho que existe uma coisa, um ponto que eu me lembro, que acho importante a gente falar, que quando ele fala de regulação pós-translacional, que é a regulação pós-formação das proteínas, tem aquela forma primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. Acho que é isso que ele fala da translacional. A forma primária é aquela que é dada pela sequência de aminoácidos. A forma secundária é a primeira torção que essa sequência gera. A forma terciária é a forma tridimensional e a quaternária é a associação de proteínas para formar um complexo proteico. Parece que, né, eu sinto, assim, que pode ser que as questões tenham uma continuidade, né? Então, vai que nessa próxima prova eles cobram a parte translacional. Ainda que nessa próxima prova tem uma questão de biomol, eu não estudaria. É, mas eu já sei. E a prova da legislação, que é muito menor, você vai acertar muito mais questões. Eu acho que talvez nem caia a legislação na próxima, sabia? É um achismo puro, porque eu acho que caiu tanto nessa. É, é difícil, né? É difícil, mas não custa saber, né? Exato. Bora lá. De acordo com o Roa, No Brasil, os transtornos psiquiátricos e situações relacionadas que mais frequentemente ocasionam atendimentos de emergência e urgência incluem agitação psicomotora e agressividade, comportamento suicida e automutilação, delírio, estado confusional, agudo, surto, episódio psicótico, depressão grave, transtorno por uso de substâncias, enfim, intoxicação, abstinência, dependência, quadros induzidos, e transtornos ansiosos. Pronto, descrever um plantão de psiquiatria, né? Isso. Só falta o SAMU chegar. É. Dentre as alternativas de casos sociais, né? Falta isso. Exatamente. A gente precisa seguir, aquela que apresenta o percentual de todos os atendimentos de emergência e urgência nos hospitais gerais e de serviços de pronto-socorro no SUS, que possuem causa psiquiátrica. É uma questão que eu acho inútil, de verdade, porque é o tipo de questão que não me acrescenta em marquete. O que me importa saber se é 10, 20, 30, 40, 50, se eu não sou epidemiologista, né? Mas tudo bem, vamos lá, passa aí, Cláudio. O que diz o tratado da ABP em relação a isso? Dois milhões de pessoas, mais ou menos, visitam os departamentos de emergência psiquiátrica por ano em todo o mundo. E 5% dos pacientes atendidos em unidade de emergência no Reino Unido, que tem bastante estatística boa lá, estão relacionados a alguma doença mental. E 20 a 30% sintoma psiquiátrico relacionado com doença física, né? No Brasil, os transtornos psíquicos, que é outro nome que eu não gosto, porque é psiquiátrico, né? Transtorno psíquico é esquisito. Parece o cara que é telepata, né? Corresponde a cerca de 10% de todos os atendimentos de emergência e urgência do Hospital Geral e do Serviço de Pronto-Socorro no SUS. Então, 10%. 50% não ia ser, né, gente? Metade é psiquiátrica, por mais que a gente ache que sim, não, né? Aí, 40% eu também acho muito. 30% eu ainda acho muito, eu ficaria entre 10% e 20%. Eu ficaria entre 10% e 20%. Eu vou dizer, quando eu fiz essa questão, eu errei. Eu votei 20%. Porque eu lembro que eu tenho uma amostra, eu tinha uma amostra viciada, porque no Hospital Universitário em que eu fui, tinha muito gente, caso assim, falasse uns 20%, mas não. E outra, se você pretende ser psiquiatra ou já tem uma tendência para, você enxerga muito mais coisas psiquiátricas onde, às vezes, nem tem. E aí você acaba tendo uma ideia sobrevalorada de tudo isso. É verdade. Mas 10%. Falando um pouquinho de plano de ação, né? Quando a gente pega essas questões, fala assim, opa, então, como que a gente pode fazer? A gente vai ter aula, então, de epidemiologia. A gente vai criar esse curso, novidade, módulo, que aí vai ter, então, aula tanto de ensaio clínico, estudos epidemiológicos, estatísticos, metanálise. Tipos de estudos, né? Esses termos que podem cair. E essa parte de epidemiologia dos transtornos mentais. São os capítulos 4 e 5 do tratado. Então, eu vi questão do capítulo 4 e do capítulo 5 do tratado aqui. Essa seria do 4 e aquela outra de ensaio clínico, se for uma ou duas, do capítulo 5. Então, sugestão. Leia um capítulo 4 e 5. Não tô com saco, não quero. Tudo bem. Assiste a nossa aula aí que a gente vai fazer de epidemiologia. São dados, aproveitando o ensaio, existem dados que são descritivos, né? Que dizem da distribuição de eventos em saúde, né? Então, isso aí é uma questão de dados distributivos. Quantos por cento tem, né? Você pode formular hipóteses a partir disso, mas você não testa a hipótese a partir desses achados. São descritivos. O pessoalzinho tá tudo serelé. Também difamando já. Vamos lá. De acordo com o tratado, diversos transtornos psiquiátricos estão associados com inflamação e vários estudos mostram que o transtorno depressivo maior está associado com níveis elevados de marcadores inflamatórios. Além disso, o uso de interferon alfa para o tratamento da hepatite C está associado com desenvolvimento de depressão em pelo menos 25% dos pacientes. Entretanto, nem todos os indivíduos deprimidos têm elevação nos marcadores inflamatórios e há estudos que sugerem que a depressão não melancólica está associada com o estado pró-inflamatório, enquanto a depressão melancólica está associada a uma produção reduzida de citocinas pró-inflamatórias. Os marcadores inflamatórios também estão relacionados com a resposta ao tratamento e é isso que ele quer saber. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que apresenta o marcador inflamatório, cujos níveis céricos estão elevados e estão associados à resistência ao tratamento antidepressivo. Interleucina 8, proteína C reativa, fator de necrose tumoral alfa, fibrinogênio ou prostaglandina. É, quem viu as aulas de neurobiologia acho que já ficaria ali mais entre B e C, né? A gente fala muito da interleucina 6 em tudo quanto é canto, né? Interleucina 1, 2, 12 às vezes e interleucina 8 aparece aí em alguns momentos, mas não é aquela que é comum a todos os transtornos mentais praticamente, né? E o TNF alfa é super comum. A ideia do TNF alfa, várias vezes vocês vão ver em congresso, aquelas aulas assim de anti-inflamatório pra depressão, né? Então aquelas medicações anti-TNF alfa, tá? Estão sendo estudadas pra esses episódios depressivos. Essa questão do depressão não melancólica e melancólica, eu acho que isso é uma coisa consolidada que poderia cair. A pergunta poderia ter sido já o que tá lá. Quem é mais inflamatória? A depressão melancólica ou a depressão atípica? Então a melancólica é aquela triste, com redução absoluta do sistema hedônico, você tem uma anedonia completa, né? Ou aquela depressão atípica, que seu sistema aí de hedônico ainda tá um pouco mais reativo e tudo mais. Tem um sono aumentado, o apetite aumentado. Isso é interessante, porque a depressão atípica é mais também do transtorno bipolar. Então, né, muito dessa questão de estudos de anti-inflamatórios vem pelo fato de que depressão bipolar responde muito mal ao remédio. Quem trata TDAH fica super feliz, porque o tamanho de efeito é gigantesco. O paciente sempre sai na consulta lua de mel. Nossa, que maravilha! Quando ele tolera, né? Agora, quem trata depressão bipolar sabe, né? Tem um outro tipo de felicidade, que é o desafio contínuo de fazer associações pra esse paciente tentar melhorar um pouco, né? Sim. Só pra lembrar, Cláudio, os fatores anti-TNF-alfa, infleximab, adalimumab e etanercept. Esses são os três principais que são usados pra atritirrematóide, né? Mas que também estão sendo usados em estudos de depressão. E aí, quando você pega estudo de depressão com anti-inflamatório, é interessante ver vários que eu já vi, assim, o que que é? É uma amostra de pessoas com score muito alto de depressão. Por que você seleciona score muito alto de depressão? Porque a chance de cair é menor, né? Se for um score menor, vai ser... Então, score muito alto de depressão, que já estão ali com algum inibidor seletivo e tudo mais, e você seleciona essa população que tem mais citocinas inflamatórias e associa um anti-inflamatório pra ver quanto que ele vai reduzir. A grande questão é que, na prática clínica, você só vai pensar em dar anti-inflamatório quando você já tentou tudo. E o cara é ultra, hiper, mega refratário. E você não tem estudo, ou tem poucos estudos, de anti-inflamatório nessa população. Porque, pensa assim, você é indústria farmacêutica, você quer financiar e colocar o representante pra falar assim no consultório, o lobo, anti-inflamatório é a nova moda pra depressão. Esquece, canabidiol, essas coisas assim, né? Então, a moda é anti-inflamatório. Você não vai pegar uma amostra de população hiper, mega refratária, porque a chance de responder é muito baixa, tá? Então, cuidado com isso aí na vida, tá? E aí, vamos lá pro que o tratado tá falando, assim, né? Marcadores inflamatórios também estão relacionados à resposta do tratamento. Perfeito. Níveis séricos elevados de TNF, álcool e interleucina 6, estão associados à resistência de tratamento com medicação de antidepressivo. Isso a gente falou, né? Tem na aula de neurobiologia, do extensivo e do intensivo. Além disso, nos pacientes deprimidos que respondem ao tratamento, observa-se uma redução aí global dos marcadores. Entretanto, ainda não se conseguiu comprovar o efeito antidepressivo, de fato, aí, dos tratamentos anti-inflamatórios. Perdi aqui, o que mais? Ou que modulam a resposta imune. Ou que modulam a resposta imune, tá? Então, a resposta seria TNF-alpha. A grande questão é a seguinte. Tem, por exemplo, essa revisão grande aqui, 2019, que ela pega toda essa questão aí de inflamação, depressão e vamos que vamos. Ela mostra, por exemplo, a PCR, né? O PCR é o mais barato de fazer. Então, é o mais estudado no mundo. É o mais barato, gente. Vou usar TNF-alpha. O próprio Teng, ele fala justamente, né? Quem não conhece o doutor Teng, do Hospital das Clínicas, ele é grande farmacologista e ele fala que níveis altos de PCR ele usa estratégias dopaminérgicas para o paciente. Então, ele entra ali com aripiprazol, eu com brexpiprazol, com pupropiona, qualquer coisa que eleve dopamina e, às vezes, inclusive, metilfolato. É. Aí, eu não vou... Isso é coisa do Teng, isso é nível de evidência especialista, tá? Exato. Nível de evidência menos um, que é o que eu vou falar. Eu doso o PCR dos pacientes. Eu gosto de dosar o PCR, principalmente quando é transtorno de humor, né? É interessante, porque você vai, né? Talvez tenha uma resistência maior. E uma coisa interessante, que aí eu também já vi uma defesa de doutorado lá no Unifed, que foi pegar pacientes bipolares obesos. E bipolares obesos com PCR alto e sem PCR alto. E os bipolares obesos com PCR alto, a resposta era muito baixa. Então, eles associavam, por exemplo, liraglutida, essas drogas melhores para obesidade, reduzindo a obesidade, reduzindo a inflamação, a resposta melhorava. Sem eu ter que dar um anti-inflamatório, por exemplo. Um ponto importante, né? Para poder a gente tentar lembrar aí dessa questão dos estados inflamatórios e a apresentação da depressão. Se você faz um estudo de atividade cortical de um paciente que está numa depressão melancólica grave, o córtex tende a estar bastante desligado. Enquanto que outros estados depressivos, uma depressão atípica, com características mistas, você tem algumas ativações. Estados inflamatórios tendem a atiçar o córtex. Tanto é que um quadro de meningite, por exemplo, pode gerar uma convulsão justamente porque as citocinas, elas reduzem o limiar convulsivo. Então, veja o quanto que esses quadros atípicos, inquietos, esses quadros têm mais a ver mesmo com um cérebro inflamado do que a melancólica, que é um cérebro mais desligado e menos ativado. Só para que vocês lembrem disso. Perfeito. Bora. Seguimos. Vamos lá. Claudio, você está passando a resposta já? Gente, só eu esse final aqui? Eu não estava sabendo. É, a gente deixou para você brilhar. É, a gente fez um gargarismo. As difíceis a gente deixou para você. Exatamente. Apesar da ausência de características patognomônicas para o diagnóstico de cada subtipo de psicose, ou seja, qualquer tipo de sintoma psicótico pode ocorrer em qualquer diagnóstico, o DSM-5 enfatiza que alguns aspectos das manifestações de psicose são característicos para certos diagnósticos. A sinalha é que diz respeito ao espectro da esquizofrenia. Sintomas psicóticos são compostos de alucinações e ou delírios proeminentes, bem como transtorno de pensamento formal, que leva a manifestações comportamentais bastante graves, por exemplo, desorganização comportamental, bizarro ou catatone. Letra B. Psicose refere-se a delírios e alucinações temporalmente sobrepostas ao evento, presumivelmente causador de testes e cistestas, e não ocorre exclusivamente durante o curso de delírio. A psicose é essencialmente equivalente a delírios persistentes isolados. Os sintomas são relacionados a episódios de elevação do humor e os delírios são de grandeza. E os sintomas são relacionados a episódios depressivos e os delírios são predominantemente de ruína. É, então, até já passando aqui, comentário, baixo nível de dificuldade, mais final da prova, né? Então essa aqui acho que é mais uma questão de cansaço mesmo, né? É aquela que é fácil, mas fica difícil, porque você já tá zoado de... A menos que você tenha começado a prova de trás pra frente, né? Eu sempre fiz isso. É... É, você não é normal, Claudio. Toddy. É. Toddy. Não sei, eu sou muito doido. É. Não, eu seguia, eu fazia assim pelas que eu mais gostava, porque eu tinha mais facilidade pra eu ficar cada vez mais feliz, então eu dividia as provas assim, pelo que eu tinha mais facilidade, e de trás pra frente só pra ser meio opositor. Então, por exemplo, vestibular eu começava sempre com história, por exemplo, porque eu ia melhor, assim, a história. Meu Deus do céu. Aí via, aí depois eu ia, e geralmente a última era a geografia, né? Até hoje eu não sei direito. Mas tudo bem. Aqui não dá pra dividir, né? Não é uma prova significativa. A. A A tá clara, é óbvio, né? Relendo aqui é certo, né? É o CAPS, né? Tipo... O CAPS. É o mnemônico aí do Daniel. A B. A psicose refere-se a delírios, a raciações, temporamente sobrepostas, ao evento preso vivelmente causador. Não tem, nem sempre tem um evento preso vivelmente causador. É, não é um transtorno de ajustamento, né? É, às vezes tem algum evento, tem um stressor evidente, né? Isso pode ter. Mas não é sempre. Não, mas isso não é a psicose. E não está relacionado os delírios temporalmente sobrepostos a isso quando existe. Então, esquece. A psicose é essencialmente equivalente a delírios persistentes e isolados. Não, isso é transtorno delirante. É. Os sintomas são relacionados a episódios de elevação de humor. Não. Isso é bipolar. E episódios de humor aqui também. Então... Episódios depressivos, delírios de ruína, em geral, é coisa depressiva. Deixa eu só voltar num aspecto aqui. Porque quem matava essa questão era muito também de psicopatologia, né? A gente lembrar que os delírios, gente, os sintomas psicóticos na vigência de episódios do humor tendem a ser congruentes com o humor. Então, no episódio maníaco, meus sintomas psicóticos tendem a ser de grandeza. Então, erotomania, coisas de se sentir desejado, de ter muito dinheiro, etc. A congruência com o humor fala um pouco, aponta contra uma coisa muito psicótica primária, né? Da mesma forma, se não é congruente com o humor, também faz a gente pensar. Nossa, mas não tem nada de congruência com o humor. Ou então, sei lá, uma alteração na consciência do eu. Algo que é um sintoma mais schneideriano, de primeira ordem. Então, são coisas que a gente pensa assim. Nossa, delírios mais bizarros, a gente pensa. Nossa, deve ser primário do pensamento, né? Então, acho que isso também ajuda a gente a lembrar. Acho que vale a pena a gente discutir um pouco, falar um pouco disso, né? Eu não sei se ele é tanto de psicopato ou de psicopata. Mas a psicopata ajuda, né? A gente ajuda. É a interface de uma com a outra, né? Pronto, agora é para o Lobo. Ai, graças a Deus. Você vê que eu fico me enfiando em todas, eu queria que todos fossem em mim. Vai. E aí, Cláudio. Ah, eu. Não, Cláudio não queria ler. De acordo com a referência do Lobos, a sincronização do sistema circadiano ocorre de maneira variada e individual. A informação sobre a intensidade e composição espectral da luz ambiental transita desde a retina por meio dos tratos retino-hipotalâmico e genículo-hipotalâmico. Essa informação atinge uma estrutura que detém a função de um relógio mestre, regente dos ritmos neuronais e hormonais. O centro da alma, não é? Esse sistema é sério. Regula a secreção de melatonina, rapidamente inibida pela exposição à luz por uma glândula específica. A sinália alternativa na qual consta a estrutura que atua como regente nos ritmos neuronais e hormonais. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Olha aqui. Temos a retina. Temos o nervo óptico. Ele deságua. O estímulo do nervo óptico deságua de forma direta em um núcleo hipotalâmico. Que a gente precisa saber desse núcleo. Porque depois esse núcleo se conecta com a pineal, se conecta... Quem é esse núcleo? É o núcleo supra-quiasmático. Supra-quiasmático. É fácil de lembrar, porque o que é asma óptico já é algo que está relacionado... Aqui, para a gente lembrar. O que é asma óptico já está relacionado com a visão. Supra-quiasmático. Tem algo que você pode lembrar, diz, né? Que é asma óptico. Entende? Quanto maior é o estímulo luminoso captado pela retina, maior é a descarga. Maior é o número de descargas que tem no meu nervo óptico. Então, maior é o estímulo sobre o núcleo supra-quiasmático. Que, em algum grau, determina uma redução da liberação de melatonina. À medida que vai ficando escuro, vai deixando de ficar ativado o nervo óptico, que vai deixando de ativar o núcleo supra-quiasmático, que vai liberando, então, a pineal para liberar a melatonina. Tem que saber isso, gente. Não tem como estudar sono sem saber as estruturas do sono. E a primeira delas é essa. Pineal e núcleo supra-quiasmático. Não pode esquecer disso. Passa para frente. Só para poder, então, eu falar aqui. Núcleo geniculado lateral. Lembra do que é isso na neuroanatomia? Também é um outro jeito de matar a questão. Geniculado lateral, não. Isso tem a ver com audição. Nada a ver. O geniculado lateral faz conexão com vias auditivas. O medial faz conexão com parte visual. Com a parte occipital, visual. A glândula pineal seria algo que você poderia ficar meio que em dúvida. Ai, meu Deus do céu. Porque ele falou de secreção de melatonina. E a ínsula coordena, é uma parte que coordena o sistema autônomo. Cláudio, interrompe aí a tua apresentação só para eu mostrar. Quer dizer, não precisa interromper. Eu só queria sobrepor a minha. Boa. Só para vocês verem um videozinho rapidamente. Tem inglês, não está traduzido, mas é legal que fala justamente de sono. Isso, guarda isso. Estão vendo? Estamos. Sim, senhor. De play. Estou ouvindo também, eu espero. Não. Estou ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo. Estou ou mycket. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo? Tchau. 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 Sensacional, né? Nossa, muito agradecer o parceiro do Bip, o Ney, né? Exato. Exatamente. O Instituto aí do Stahl, que é o grande... Melhores vídeos que o Stahl já fez de... Muito bom. Gente, né? Tem um nome aí que eu não lembro agora. Focusers. Ele chama de Focusers, que é pra pessoa focar antes do tema que vai ser abordado. Esse é um dos melhores que eu já vi. Muito legal, muito legal. Podia ter sido um karaokê pro Daniel cantar. Fazer umas coisas do revista. Não, que eu não sou bom de cantar, a menos que eu tenha tomado algumas tequilas. Então é isso, gente. Guardem isso, né? Não sei se eu trouxe mais algum slide aí pra frente. Esse vídeo, ele é muito bom, porque ele fala tudo que a gente fala de onde vem a adrenalina, de onde vem a serotonina do núcleo da RAF, de onde vem a dopamina, do GABA, tudo. É fantástico. É fantástico. Acho que é isso. 46. 46. De acordo com a referência CFM, Resolução Rubens, sobre eletroconvulsoterapia, é uma terapêutica de exceção. Não possui contraindicações formais. Pode ser realizada em ambientes sem infraestrutura de suporte à vida e procedimentos anestésicos e de recuperação. Só pode ser realizada com anestesia. Pode ser utilizada rotineiramente em pacientes menores de 16. Então, vamos lá. É uma terapêutica de exceção? Não, necessariamente, né? Depende do quadro clínico da população. Claro, você não vai pegar uma depressão moderada e já falava ECT. A menos que seja uma gestante, por exemplo. Ou uma opção da paciente que não quer tomar remédio. Ou uma opção da paciente que não quer tomar remédio. Ou uma dificuldade da paciente se adequar a qualquer pessoa da medicação. Mas ela não é uma terapêutica de exceção, né? Ela não é a primeira escolha para a maioria dos quadros, mas ela também não é a exceção. Ah, nada deu certo, eu vou tentar ECT. Mas ela é a primeira escolha para catatonia, né? Exato. Tem patologias que ela é a primeira escolha. As pessoas têm que tirar isso da cabeça, né? De que ela é só para o final da coisa, não. É. Eletroconvulsoterapia não possui contraindicações formais? Vamos deixar essa de lado. Pode ser realizada em ambientes sem infraestrutura de suporte à vida e a procedimentos anestésicos de recuperação? Só se você fizer parte dos Peaky Blinders, né? Dos torturadores de sei lá onde, né? Eu vou fazer num ambiente de fundo de quintal, sem anestesia, sem RPA. Não, né? Só em novela e filme, na verdade, né? É, só em novela e filme. E antigamente, né? Que se fazia assim. Só pode ser realizada com anestesia? Sim, né, gente? E pode ser utilizada rotineiramente em pacientes menores de 16 anos? Aí não é a rotina. Aí sim é a exceção. Não, aí tem que ter uma discussão, tem que ter... Tem que ter discussão. É, então. E aí a letra B não possui contraindicações formais? Embora não exista nenhuma contraindicação absoluta do ICT, tem algumas coisas que é bom senso não fazer, né? Tipo, quadros aneurismáticos graves com hipertensão craniana e... Pô, você fala... Não, né? Mas não seria uma contraindicação. Às vezes, pesando o risco-benefício, você faria. Mas é claro que tem contraindicações que você usa o bom senso. Então, põe aí o slide. Deixa eu vestir o slide, que eu não lembro se eu pus. Aí, ó. Então, vamos lá. Ela deve ser realizada em ambiente com infraestrutura adequada e procedimentos anestésicos de RPA. É um ato médico, portanto, a indicação, realização e acompanhamento é responsabilidade do médico que participar. A ICT tem indicações precisas e específicas na literatura, não sendo exceção. E em crianças com menos de 16 anos, em condições excepcionais. Aí sim, a exceção. A avaliação do estado clínico geral do paciente é obrigatória antes da ICT, em especial, cardiovascular, respiratório e neurológico. Então, obriga-se o médico a observar as contraindicações formais para aplicação da técnica. Que ele não fala quais são na lei, né? E a ICT só pode ser realizada com anestesia. Exato. E os aparelhos devem ser máquinas modernas, registradas e certificadas pela Anvisa. E o ambiente seguro está no manual em anexo dessa resolução do CFM. Pode ir. Então, ela só pode ser realizada com anestesia. Mas essa questão, gente, mesmo que eu não tenha lido a lei, só de pensar em fazer ICT sem anestesias, você já sabe que não pode. Então, está errado. Se fosse a incorreta, bom, aí você ficaria na dúvida aí. Mas a correta só pode ser feita com anestesia. Não tem? Sim. E tem dois pontos importantes. Tem dois pontos importantes que a gente pode também pensar. Não possuir contraindicações formais. Gente, é um texto de uma lei, né? Provavelmente isso não vai estar na lei. Quais são as contraindicações formais? E ele pede de acordo com essa referência, que é uma lei, né? Então, isso eu acho que é algo para a gente pensar. E as contraindicações que tem, gente, elas são contraindicações relativas, né? Não são absolutas. Isso é muito importante, né? Não tem absoluta. Não tem absoluta. Não existe uma absoluta. É uma contraindicação formal? É. Mas, se for uma hipertensão intracraniana controlada, com risco leve, com risco pequeno de rompimento de qualquer aneurisma que tenha, ou com risco de qualquer risco baixo, ela não é uma contraindicação absoluta. É formal. Exato. Eu posso ganchar, mas eu não sei se eu vou ganchar. Perguntaram aqui de marca passo, né? Eu acho que a carga elétrica, para deflagrar a convulsão, né? Ela é bem menor do que uma carga elétrica, quando você vai fazer qualquer coisa, assim, cardíaca, né? Tanto que o paciente, né? Aquele, né? Ele vai fazer procedimento, todo mundo, né? Mas aqui... Não, e paciente com marca passo, se tiver uma avaliação adequada para a ECT do cardiologista, da necessidade do uso de desfibrilador ali, né? Se fosse aqueles marca passos que tem desfibrilador junto, etc, etc, pode ser feito de modo seguro e efetivo, mesmo que tenha um marca passo implantado. Então, não é uma contraindicação, tá? Mesmo porque a corrente, ela tem uma direção, gente. Ela não passa no corpo inteiro, essa corrente, né? Você vai colocar dois pós, ela passa de um pós para o outro. Vou colocar aqui no chat... Isso é muito importante. É, infarto... O link do PubMed, do marca passo aqui. Sempre vai ter alguma coisa que você fala, putz, e aí? E às vezes faz muito sentido, mas isso é pergunta clássica de prova. Clássica. Não tem contraindicação absoluta. Acho que aqui é a pegadinha nessa coisa, formal versus absoluta. Eu coloquei aqui o link que está dessa publicação do ECT com marca passo. Vamos aqui rápido. Muito bom. Ele é muito rápido, credo. Vai, Lobo, lê. Muito bem. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ótimo. De acordo com a referência, alterações dos mecanismos neuronais subjacentes às experiências de causalidade mental são consideradas formas de explicar distúrbios da vontade que caracterizam as condições psiquiátricas ou neurológicas em que as próprias ações dos indivíduos são negadas. Exemplos de causalidade mental incluem ser a fonte de intenções e comandos motores, relações organizacionais entre percepção, intenção ou objetivo, planejamento ou seleção de um movimento e comandos motores e comandos motores que podem ou não ser, que podem ou não exigir monitoramento. Ou seja, ele vai falando de um bando de coisa que faz você se perder mais do que você se achar. Assinale a alternativa correta com relação a essas experiências. A. As experiências de agência não têm conteúdo representativo com agentes individuais e suas ações sendo percebidas de uma certa forma. B. As ações normais dos indivíduos não envolvem experiências de ter agido a serviço de uma meta e, assim, ter implementado uma intenção que vivenciam como suas. C. Os indivíduos normais em indivíduos normais o senso de intenção e de ser o proprietário e fonte de suas ações é tipicamente destituído de convicção. D. Indivíduos normais tendem a duvidar de que suas ações sejam autogeridas. A. A. Atualmente uma variedade de dados sobre como indivíduos normais percebem a gestão de suas ações. E. Os indivíduos geralmente experimentam um senso de propósito em suas ações que podem estar relacionadas a intenções conscientes ou não. A. Gente, eu li essa pergunta pela primeira vez com Covid. A. Não, eu estava com Covid. Eu não conseguia entender o que estava escrito. Eu ficava... Eu li umas dez vezes e falei... O que ele está falando? Não, eu estou com a minha lente aqui tentando conectar. Eu falei, mas o que ele está falando? Da onde que é isso? Eu falei, que loucura essa questão, né? Então, o que ele quer dizer? A. A gente até discutiu no grupo, né? A. A gente até discutiu porque eu falei, Cláudio, eu não entendi nada. Eu não entendi o português. Eu sou burro. Eu não entendi. Eu não estava conseguindo ler, né? Volta só um pouco. Antes, só para eu explicar o que ele quer dizer com isso. Ele está falando que os mecanismos que estão envolvidos nos distúrbios da vontade, né? Quais são os mecanismos por baixo disso tudo, né? E aí, onde as ações dos indivíduos são negadas. Ele faz uma coisa e ele não entende que foi ele que fez. Por exemplo, eu mexi o braço e eu falo, foi a NASA que mexeu o meu braço. Então, exemplos de causalidade mental, está escrito ali, inclui eu ser a fonte de intenção e comandos motores. Então, eu mandei meu braço e meu braço mexeu. É, atividade do eu, exatamente. Tem a ver com consciência do eu aí. Relações organizacionais entre percepção, intenção, objetivo, planejamento ou seleção de movimento e comandos motores que podem ou não exigir monitoramento. E aí, ele está falando de tudo que envolve algo que você fez desde a hora que eu quis fazer até o meu planejamento. Eu vou pegar aquele carimbo que está em cima da mesa, peguei o carimbo, agora eu vou bater na receita, vou assinar para o desacento e comprar o remédio. E aí, pronto. E aí, qual é a alternativa correta com relação a essas experiências? Então, experiências de agência. E aí, é uma palavra que dá dúvida. Porque a gente pensa em agência, agência de modelo, agência de turismo. A gente não pensa em agência como agir. De agir. Então, é de agir. É do agir da própria pessoa. Experiência de agência. Elas não têm conteúdo representativo com agentes individuais e suas ações sendo percebidos de uma certa forma. Aí, ele vai às próximas ali. Mas vamos ver o que diz o Kaplan. E aí, depois eu volto nas alternativas. Vai lá. Então, ele está falando que existem discussões científicas modernas sobre o self, o eu, se afastando de um conceito estático para relatos dinâmicos. Então, tem algumas considerações do self, do eu, como agente, promovendo investigações que visam essas experiências do agir. Então, será fonte das intenções e comandos motores? Ou se eu posso ser a fonte e eu posso ser a estrutura real de tudo isso? Isso eu acho que é uma coisa que são discussões feitas, mas que são viagens fenomenológicas envolvidas junto. Mas, claro, tem um porquê. E acredita-se que os distúrbios dos mecanismos neurais sejam responsáveis por distúrbios da avolição. Ou seja, as condições psiquiátricas ou neurológicas em que as ações do indivíduo são negadas como tendo sido feitas por ele, auto-cheiradas. Ou são relatadas como se eu sei que fui eu que mexi a mão, mas eu sinto que não fui eu que mexi a mão. É isso. E essas experiências, elas têm um conteúdo representativo e representam o agente individual e suas ações como sendo de uma forma. Então, por exemplo, ele dá até um exemplo aí. Os indivíduos normais, eles não se encontram simplesmente caminhando em direção a uma escada e aí com base nisso eles falam ah, eu tô indo na escada então eu talvez eu queira descer a escada. Às vezes você pode até estar andando sem perceber que você tá indo num shopping e você tá olhando as lojas quando você olha na tua frente tem a escada rolante que você não viu que tava na tua frente. Aí você fala eita, errei o caminho quase que eu caio. Mas você não tava ali olhando pra escada e falou hum, acho que eu quero descer. Não, se você foi em direção a escada voluntariamente ali quis ir você já tava pensando em descer antes de ir. Então as pessoas têm um propósito você faz as coisas pensando as intenções conscientes. Quando não tem consciência ainda assim você entende que você fez um objetivo por exemplo você escutou seu filho berrando você sai correndo você não olha nada mas você não viu se tinha escadas se tinha pedras se tinha outras crianças no caminho se tinha você sai atropelando tudo porque você escutou o seu filho berrando mas você tem um senso de propósito eu fui ver o que tava acontecendo nos indivíduos normais o senso de intenção e de ser o dono e fonte das ações é muito forte você não vai e fala você abre a geladeira pega um pão faz com cinco fatias de mortadela treze de presunto doze de queijo você fala não fui eu foi alguém que me deu fome e eu quis fazer você não faz isso você sabe que você tá comendo muito mas você comeu porque você quis e normalmente a gente não duvida das nossas ações você não fala você pode até brincar você fala não foi uma fome que veio ela que mandou pegar você pode até brincar mas você sabe que foi você que foi lá e exagerou que a gula foi mais forte que a sua dieta e existem vários dados hoje sobre como os indivíduos experimentam suas ações e de que forma essa autogeração de movimentos assume pode ir agora próximos não tá indo acho que o Claudio nem apertou ele deve estar em outro planeta ele tá perdidão bom só um parênteses né Daniel é de novo um jeito de cobrar psicopatologia de uma maneira disfarçada né disfarçada é muito da consciência do eu né eu vou pedir controle aqui gente eu não consigo voltar eu tava pegando as coisas aqui pra gente pôr depois dos outros cursos e eu não tô conseguindo apertar a áudio sabe é a questão do senso de ação né da dificuldade de agir aí ó acho que agora eu consegui controlar a tela da Cláudia não consegui deixa eu interromper aqui gente eu vou interromper sai sai travo sai Daniel calma pronto pronto ai meu Deus meu Deus Jesus gente tá ótimo é o fim da prova né é o fim da prova é o fim da picada é o fim da picada disse o pernilongo ao terminar de sugar o vinho vai meu Deus então volta que medo as experiências de agência não tem conteúdo representativo claro que tem a gente sempre percebe a gente sempre representa as nossas ações de alguma forma as ações normais dos indivíduos não envolvem experiência de ter agido a serviço de uma meta não a gente geralmente age a serviço de uma meta eu estou com as mãos sujas eu vou lavar minhas mãos eu vou até o banheiro faço o movimento de lavar as mãos e pronto né em indivíduos normais o senso de intenção e de ser o proprietário de fonte das suas ações geralmente não tem convicção eu peguei o celular ah mas nem sei porque que eu peguei eu quis olhar pra ele não né se pega pra olhar a mensagem você pega porque você está viciado você pega porque qualquer coisa indivíduos normais tendem a duvidar que suas ações sejam autogeridas eu já parava aí porque essa é errada né como assim eu duvido que minha ação foi eu mesmo que fiz você pode até não lembrar às vezes você bebeu muito bateu o carro você fala puta não lembro como é que eu bati mas você não tem dúvida que foi você que bateu era você que estava dirigindo mesmo bêbado você não duvida e os indivíduos geralmente experimentam um senso de propósito com suas ações então eu tenho um propósito nas coisas que eu faço pode ter uma intenção consciente ou não pode como eu falei eu posso estar subindo a escada porque eu quero ver a loja ali de cima do shopping ou eu posso simplesmente subir a escada correndo porque eu escutei minha mãe berrando sei lá porquê e eu subi correndo pra ver o que está acontecendo mas eu tenho esse propósito nas minhas ações em geral certo é uma questão difícil no português essa questão é muito difícil no português do que na psiquiatria e ele vai por exemplo essa A a experiência de agência não tem conteúdo representativo isso é isso é uma definição ou uma coisa próxima de um de um movimento involuntário e movimentos involuntários eles não tem representação é uma coisa totalmente uma descarga do movimento sem ter um psiquismo por trás as ações normais do indivíduo não envolvem a experiência de ter agido a serviço de uma meta isso é desorganização na desorganização você não tem meta eles vão pegando eles vão brincando com os conceitos psicopatólicos em indivíduos normais o senso de intenção e de ser proprietário e fonte das ações é destituído de convicção isso daí seria uma alteração da atividade do eu então eles vão acho que eles vão dando é de comportamento dirigido a objetivos que eles chamam até na DSM exato então eu acho que é um jeito deles irem brincando acho que eles estão meio assim mas aí o português ficou horrível finalizando de acordo com Rubens embora característicamente considerada uma síndrome de comprometimento cognitivo global implicando disfunção cerebral global cerebral global ou difusa na verdade cada tipo de demência produz um padrão distinto de patologia cerebral e um padrão correspondente de disfunção cognitiva por essa razão e contra a tradição a demência deve ser discutida sobre a rubrica das síndromes neurocomportamentais focais na doença de Alzheimer a primeira normalidade neuropatológica é o acúmulo temporal característicamente medial de placas neuríticas emaranhados neurofibrilares inicialmente no córtex entorrenal e no subíquo dos sonos de entrada e saída do hipocampo a doença envolve progressivamente a associação de córtex nas regiões temporoparietal e pré-frontal essa carga patológica determina o comprometimento característico da memória precoce com anomia falhas de compreensão alterações grosseiras de personalidade na demência frontotemporal as primeiras manifestações da doença são patologicamente nos córtex frontais ou temporais com características clínicas compatíveis então tudo que a gente fala quando a gente vai falar de domínio neurocognitivo e umas coisas aí do Daniel de psicogérico é com o Daniel de psicogérico assinada alternativa não característica das demências frontotemporais então o que não é característico das demências frontotemporais DFT afasia progressiva primária demência semântica esquecimento com preservação relativa da memória e de reconhecimento apatia frontal e desinibição então essa é uma que lendo a última linha do denunciado o que não é do DFT dá para responder exato e aí gente só para trabalhar um pouco em cima da questão essa zona de entrada e saída do hipocampo córtex entorrinal que é bem atrás do nariz mesmo não sei se vocês já repararam que muitas vezes você sente o cheiro de alguma coisa e já vem uma memória na tua cabeça praticamente na hora né você sente o cheiro de sei lá o que de alfazema você fala nossa você lembrei o primeiro dia que eu fui no vestibular não sei o que é na hora é muito mais é uma memória a memória olfativa ela é uma das memórias evolutivamente falando é uma das memórias mais importantes porque muitas vezes lá atrás milhões de anos a gente era é nômade a gente precisava sentir o cheiro das coisas e saber que aquilo era venenoso ou não de acordo com o cheiro também então é era muito importante ter uma memória olfativa lá atrás hoje a gente usa isso para saber se está estragado ou não no máximo ou se o perfume está vencido ou não se a pessoa está com CC ou não mas antes a gente usava para outras coisas e aí vamos lá passa aí isso daqui é assim ela é uma demência semântica é um tipo de demência frontotemporal assim como a fazia progressiva primária né são são dois tipos ali de demência frontotemporais apatia frontal é frontotemporal gente então eu vou ter é uma certa fase da doença da demência frontotemporal eu vou ter uma apatia frontal né não é um tipo de DFT que nem não é um tipo mas é uma característica mas é uma característica e a desinibição também é uma característica da da comportamental né das outras também e algumas fases mais avançadas também né até que a a não fluente progressiva ali ela tem uma uma crítica melhor dessas alterações comportamentais mas existe também agora normalmente essas pessoas elas têm um esquecimento mas a memória de reconhecimento ela tem uma preservação relativa e duradoura e só vai prejudicar bastante mas fases bem mais avançadas da doença a pessoa ela se esquece de se já falou uma coisa ou não ela esquece onde que é o lugar da casa dela que ela tá né muito viso espacial vai embora mas o reconhecimento né você é minha esposa você é meu filho você é meu cachorro você é isso preserva principalmente com pessoas que são vistas com mais frequência né e que tem maior carga afetiva por trás então eu nem fiz uma discussão enorme porque ela é muito clara essa daí também foi uma questão sabendo o mínimo de demências você respondia exato 49 de acordo com a referência tratado há quatro sintomas neurais primários de promoção de vigília há quatro sistemas neurais primários de promoção de vigília um neurônios glutamatérgicos dos núcleos parabraquial e tegmental pedúnculo pontino na ponte rostral que inervam o prosencefalo basal anterior dois neurônios gabaérgicos e colinérgicos do prosencefalo anterior basal que se projetam difusamente para o córtex três neurônios glutamatérgicos do hipotálamo supramamilar que se projetam para o prosencefalo anterior basal e para o córtex quatro neurônios dopaminérgicos da substância cinzenta pereaquedotal ventral proximamente ao núcleo dorsal da RAF nossa muita palavra difícil é porque veja é um desejo de dar uma complicada essa primeira neurônios glutamatérgicos dos núcleos parabraquial e tegmental gente quem é esse neurônio é o SAR é o sistema ativador reticular ascendente é o culto do tegmento pontino mas não ele quer colocar assim para poder desestabilizar em algum grau por isso que a gente tem que ter segurança nesse conceito perfeito vai falar de sono vai falar do sistema é o vídeo que vocês viram está falando do vídeo ascendente considerando que o hipotálamo lateral também possui neurônios que ativam o córtex primeiro de um neuropeptídeo é aqui que entra uma questão de neuropeptídeo aqui do sono a sinalha alternativa na qual consta essa substância qual que é o neuropeptídeo relacionado aqui ao sono nesse hipotálamo lateral está na musiquinha hypocritin form hypotálamos está vendo eu sabia que ele ia fazer o karaokê vai ter um momento então está vendo neuropeptídeo Y substância P ocitocina ou dopa muito bem deixa eu falar aqui uma coisa gente a gente tem visto pode passar aí duas vezes pode passar duas vezes eu gosto que ele é preciso porque veja aqui gente é eu lembro sei lá então veja aqui tem cada vez mais surgido questões relacionadas a neuropeptídeos é importante que a gente vá tendo um maior domínio ou seja o cérebro não é só neurotransmissor não é só química e elétrica baseada em neurotransmissão e metabolismo neuronal tipo segundo mensageiros não tem aí os neuropeptídeos que a gente precisa estar cada vez mais em voga veja importante vou dar aqui um resumo de neuropeptídeos que pode aparecer para vocês vamos aproveitar aqui neuropeptídeos qual é a função ele pode ter função de neurotransmissor e ou uma função de neuromodulador tem a ver o que é isso quando eu falo que algo tem função de neurotransmissor eu estou falando que o objetivo daquela substância é estimular um pós-sináptico eu vou falar assim ah isso tem função de neurotransmissor ou seja tem um alvo pós-sináptico e vai mudar a despolarização ou padrão de repolarização do pós-sináptico então está falando algo relacionado a elétrica agora quando eu falo de neuromodulador eu estou falando de algo que tem como objetivo o metabolismo neuronal o objetivo dos neuromoduladores é mexer em cascata de segundo mensageiro não é em em jogo iônico da membrana plasmática isso é o objetivo de neurotransmissor e os neuropeptídeos integram isso eles têm às vezes ele pode às vezes agir como neurotransmissor pode às vezes agir como neuromodulador eles não penetram a barreira hematoencefálica motivo pelo qual se uma das desordens que a gente descobri na psiquiatria for causada por neuropeptídeos é um problema do neuropeptídeo não adianta dar por via oral que vai ser absorvido para parar lá não isso é um desafio por isso que também é difícil de estudar neuropeptídeos tem muita coisa que deve ter origem neuropeptídeos que é difícil a gente estudar porque enzimas sanguíneas tendem a degradar esses neuropeptídeos se você fizer uma infusão como é que eles estudam então eles abrem a cabecinha do ratinho lá e ficam instilando jogando o neuropeptídeo de forma direta para poder saber o que pode fazer são produzidos por neurônios e aqui é uma outra questão que a gente precisa lembrar os neuropeptídeos é o motivo pelo qual a gente não pode dizer que um neurônio ele só produz neurotransmissores ou que um neurônio serotoninérgico um neurônio opióide só produz serotonina só produz encefalina os 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 opióides endógenos não um neurônio pode produzir o neurotransmissor para o qual ele foi designado neurônio dopaminérgico pode produzir então a dopamina mas ele não produz só isso ele produz neuropeptídeos também né então essa coisa de neurônio dopaminérgico só produz dopamina errado produz seus neuropeptídeos ok os receptores de neuropeptídeos em geral são do tipo metabotrópicos ou seja ligados a proteína G né com sete camadas transmembranas então é interessante porque veja então tem uma modulação complexa né os 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 metabotrópicos eles não são ligados a um canaione então não é uma coisa simples que abre o pé é uma coisa de uma modulação complexa mas tudo bem então hipotálamo lateral se tá falando de hipotálamo lateral e falando de sono ele tá falando de hipocretina veja hipocretina é fácil de lembrar que é do hipotálamo é o nome aquela cretina que sai do hipotálamo exato é uma secretina e cai na prova frequentemente isso é uma questão e cai muito ela tem uma similaridade estrutural com a secretina do trato gastrointestinal ela tem uma similaridade só que ela não foi feita pelo trato gastrointestinal ela foi feita pelo hipotálamo por isso hipocretina vem daí o nome né mas também chamada de orexina porque o hipotálamo lateral é também o hipotálamo que modula fome então ela modula tanto o apetite quanto modula o sono isso aqui é uma briga de quem estuda sono ou transtorno alimentar se você pegar um artigo de transtorno alimentar se você discutir sobre hipocretina com alguém de transtorno alimentar eles vão ficar né vão ficar assim né como assim o que você está falando mas é a mesma coisa é o mesmo nome do mesmo negócio né é pessoa de sono se fala de orexina vão até enrugar a testa exato mas é a mesma coisa então essa questão podia ser também de anorexia de compulsão alimentar perfeito o Daniel estava falando da questão do controle eu não controlo quando eu for para a geladeira atacar é uma compulsão mesmo sim outra coisa e o neuropeptídeo Y esse também é legal né de falar neuropeptídeo Y ele está relacionado com vias de ansiedade né neuropeptídeo Y também tem alguma relação com saciedade mas cada vez mais ele está sendo estudado aí gente com a questão de saciedade questão de de ansiedade tem relação com tepte tem relação com depressão com estados ansiosos substância P substância P ela é produzida por neurônios opióides né P a substância P ela modula ajuda e é modulador e para quem né tem curiosidade aí de saber a capsaicina que é aquela aquela substância da pimenta né que dá o ardor ela libera substância P a sensação de ardor é desencadeada pela quantidade de substância P que ela está liberando a gente tem uma história muito louca de capsaicina que certa noite meu filho minha filha veio e falou pai é o Miguel está com dor a minha filha vai chamar que o Miguel estava com dor no no forex aí eu cheguei e ele estava falando pai está doendo está pegando fogo está pegando fogo está pegando fogo eu falei que porra que é essa né eu olhei não tinha vermelhidão não tinha nada bom resumo da história eu desci fui pegar uma é um pogloss não sei o que ele falou não pai eu vou falar a verdade eu estava com eu acho que eu não me limpei direito eu fiquei assado aí eu fui passar uma pomada para não ter que chamar você que você já estava deitado só que ele pegou uma pomada que eu tinha ganhado de amostra que chama moment que é de capsaicina que é de pimenta e ele passou pimenta no floreço meu Deus aí começou a arder demais porque ele passou pimenta mas assim depois que passou o susto cara o que a gente riu o que a gente riu ele ficou até puto que a gente zoou ele porque cara ele achou que era hipoglose ele achou que tudo pomada era tudo a mesma coisa tadinho e é isso né é algo aí para a gente pensar então lembrar de estudar um pouco os neurocreditidos a gente fala deles um pouco aí no extensivo enfim lembrem disso então resposta hipocretina só lembrando aqui um ponto importante dessa modulação do sono que eu acho que é uma coisa legal da gente falar que é esse interjogo entre gaba e estamina né lembra disso quando você toma um antihistaminético que atravessa barreira hematoencefálica tomei lá um estamin tomei um polaramine o que vai acontecer ele vai reduzir a ação da estamina central e isso dá sono né então a estamina a estamina central ela ela ajuda a ligar o córtex cerebral se eu inibo a estamina é só tentar dormir com coceira você não consegue que a estamina está lá em cima tenta dormir com alergia você não consegue fica ali caramba que boa relação então tem tem uma coisa da gente colocar aqui né que a gente precisa lembrar quem acorda o córtex estamina qual é a sede dos neurônios estamina vou repetir de 30 mil vezes todo mundo o núcleo túbero túbero mamilar ele é a sede dos neurônios dos neurônios estaminéticos hipotábulo lateral também ativa o córtex via hipocretina quem que inibe o córtex quem que ajuda no desligar no sono aí tem esse núcleo pré-óptico vento lateral que está que é regido pelo sistema GABA que é uma sede do sistema GABA e a gente precisa lembrar disso então gente pessoal vou precisar sair porque eu tenho uma outra reunião agora às nove a próxima é do Claudio então só agradecer boa noite muito obrigado valeu valeu então guardem isso a estamina como um ativador do córtex e o núcleo túbero mamilar sendo a sede e o GABA um desligador do córtex tendo ali como ação esse núcleo que é o pré-óptico vento lateral guardem isso são coisas que a gente já falou de núcleo super casmático melatonina agora estamina orexina ou hipocretina e esses núcleos guardem essas coisas podem cair rolei pra você tá finaliza com essa bem rapidinho e depois fala um pouquinho das questões dos tá bom boa as compulsões são comportamentos observáveis ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas ou para obter uma sensação de completude embora haja indícios de que as compulsões podem preceder as obsessões especialmente eu falo tudo disso na aula de TOC especialmente em crianças a maioria dos pacientes relata que suas compulsões ocorrem em resposta a pensamentos obsessivos o reconhecimento dessa relação ajuda a diferenciar um TOC de transtornos nos quais a predominância de obsessões e de transtornos nos quais há comportamentos repetitivos sem obsessões correspondentes espectro do TOC assinale que daqui a pouco é o que a gente vai também falar assinale a alternativa que apresenta a condição que exemplifica essa última situação eu leio? você geralmente vai acabou pronto ou seja o espectro do TOC quem está no capítulo do espectro do TOC o TOC acumulação transtorno de marco corporal tricotilo e skin picking que a gente brinca que é o beliscation que é o beliscation o transtorno da escoriação então por que que tricotilo está no capítulo de TOC porque vem um pensamento que eu preciso tirar o cabelo não tem nada não tem um pensamento não tem uma obsessão é uma compulsão que o indivíduo é aquela coisa do carece se sente compelido a executar ela pode ser ritualizada então eu dou três voltinhas puxo três voltinhas puxo três voltinhas puxo sei lá a pessoa tem aqueles rituais muitas vezes ou às vezes não para ficar tirando os pelos TAG vale falar que o TAG muitas vezes pode entrar em SOX então o paciente pode ter sintoma obsessivo compulsivo secundário ao TAG ele está catastrofizando tanto ele está ruminando tanto aquela coisa financeira de doença sei lá que fica um circuito ali fica intrusivo e fica um circuito ali compulsivo ele fala não vou ficar pensando 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 até conseguir passar principalmente se o paciente já tem traços de neuroticismo aí na sua constituição de personalidade sendo ou não anancástico e tudo mais se ele tem mais traços de neuroticismo ele pode num TAG mais grave inclusive formar SOX sem ser um TOX tá e ansiedade social eu nunca vi um fóbico social falar que ele não fica que ele não tem SOX o ansioso social ele fica putz eu tô lá em casa e aí fica vindo a lembrança daquilo que eu falei aí eu fico relemando para saber se eu falei certo se eu falei errado ouvindo meu áudio várias vezes aí eu nem mando mais áudio e aí o paciente fica ele tem muito ritual o paciente com transtorno de ansiedade social tem muito SOX sem ser TOX como é que eu diferencio se é ansiedade social e TOX ou ansiedade social com SOX secundários você vê os outros domínios tem coisa de contaminação e limpeza de verificação aí beleza são comorbidades se não é secundário ao transtorno de ansiedade social então se fosse uma questão sobre obsessões aí daria até recurso né porque o TAG pode ter catastrofizações obsessivas ansiedade social pode ter esses pensamentos obsessivos também mas sendo de compulsão só cabe aqui tricotilomania ótimo é isso né acabamos as objetivas acabamos as objetivas não temos a dissertativa vai ser vai ficar pro master vai ficar pro masterclass tá sim é deixa eu ver dúvidas que o pessoal tinha mandado ó vai ter um novo intensivo aqui eu acabei de fazer um word word é um rascunho tá gente é rapidinho sim cadê então ó a gente vai dá pra ver dá pra ver perfeito dá pra ver então a gente vai ter um segundo intensivo tá é a ideia é enfim a gente aumentou um pouco os finais de semana então ao invés de serem oito acho que são dez finais de semana né então é um curso aí um pouquinho maior até porque muita gente falou assim putz Cláudio eu acabei de passar passou a prova de maio eu não consegui cheguei perto enfim eu só ia prestar de outubro eu não sei se eu entro no extensivo o intensivo já foi então a gente falou vamos começar outro intensivo e tô recebendo muita mensagem diária começa logo o intensivo começa logo o intensivo exato então a gente pensou em meio que conciliar e fazer um novo intensivo aí com um pouco mais de aulas então aulas inéditas que a gente vai ter estudos epidemiológicos que é isso que eu falei mais cedo né então tanto epidemiologia aplicada à saúde a transtornos mentais quanto estatística ensaio clínico tudo mais aprimorar a aula de neurofísio né a gente vai calibrando agora que vai caindo mais questão calibrar também as aulas de 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 é espectro do toque né porque sim uma foi toque outra foi acumulação gente eu vou falar um monte de desmorfia corporal vamos ver é a próxima é ampliar a dependência química que eu acho o pessoal gostou muito quando você falou né dos fármacos na maconha e tudo mais que às vezes a gente fica ah não tem remédio tudo bem mas o que que faz mal o que que é pra evitar né essa aula foi muito elogiada então a gente vai ampliar um pouquinho mais essa questão né da dependência vai ter aula de legislação ao vivo pra tirar dúvida né e deixa eu ver o que mais é um ponto importante né o intensivo ele é ao vivo né é ao vivo é tudo ao vivo né vai ter aula de sugestão gênero tá é o que mais a gente vai calibrando aqui neurofísio, neurobio e tudo mais de acordo com essas e todas essas questões da prova também a gente vai rever bonitinho como que a gente pode é encaixar aí nessas né de de por exemplo de transtornos psicóticos a gente fala ali do pródromo a gente fala do pródromo então os alto risco e tudo mais dava pra responder mas como caíram dois testes eu vou ampliar aqui a gente vai olhar colocar pegar todas as referências biográficas colocar um 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 binóculo um microscópio um binóculo muita gente tá pedindo também o curso da prática aí pra ajudar pra prova prática então assim vale a pena se você já já conseguiu passar nessa última tá pra fazer a prova prática que começa aí na metade do mês que vem né é um outro pacote né o revisa prática é um outro pacote isso é outra coisa então a ideia é principalmente além das aulas que são ótimas com o Luiz ele vai acho que dar cinco seis aulas aí ao vivo muito boas de anamnese é a correção gente façam a correção foi muito bonito a outra turma de revisa prática a gente vê as anamneses no início vocês mandam né no Google Forms e no final assim as notas subindo bastante e o Luiz é um corretor muito criterioso né essa aí eu discuto com ele a gente vai alinhando ali algumas mas ele ele é ótimo muito boa nesse sentido e um grupo de interessados aí do revisa R4 aí a gente vai criar daqui a pouco até pra nortear aí como é que a gente vai fazer esse está por vir né o importante é que o revisa prática tá aí já a data e o intensivo tá aí a data também já com o já com toda a programação aí é então é isso acho que é isso acho que é isso eu vou vou só abrir o slide de acumulação sim enquanto você abre o o Daniel né pra quem se matriculou aí no masterclass né quem não se matriculou se matriculou porque é muito bom o masterclass mesmo e o Daniel vai dar uma aula né em volta dessa questão aí da da dissertativa né vai ser o foco da aula dele vai ser muito bom dá pra ver a acumulação? dá então basicamente essa questão ela pediu os critérios do SM5 exato esse slide aqui resolvia grande parte aqui da questão né então vamos lá o que que é o transtorno de acumulação? ele tá dentro do capítulo do TOC então qual que é a obsessão que vem? o que que vem? quando eu pego essa garrafa aqui da Minalba né e eu penso assim eu vou jogar fora vou reciclar isso aqui né tem que reciclar o plástico o que que vem? não vem o pensamento de vou guardar talvez ela seja importante lá na frente ela vai me lembrar aquele dia que eu dei aula que eu pude falar de biomol então eu vou guardar ela porque ela pode ser útil lá na frente esse é o esse é o esse é o esse é o chance aqui da acumulação então é a necessidade de guardar e o que que isso gera? a compulsão de guardar eu vou acumulando eu vou acumulando 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 então o que que é nuclear aqui? é a dificuldade de descartar objetos por uma necessidade percebida de guardá-los a obsessão aqui resultando em acumulação a compulsão aqui então esse é o o critério é o diagnóstico e aí entre esse ponto aqui que é importante falar dos critérios diagnósticos que eu destaco lá na aula às vezes a gente pode esquecer tem que obstruir ambiente ou não obstruir se não não houver interferência externa então se o paciente falar assim eu tô acumulando eu não consigo jogar essa garrafa porque vai me lembrar do dia da aula que eu dei biomol mas ele não acumula pra eu destruir o ambiente isso é toque isso é toque é um toque com domínio de acumulação pra ser transtorno de acumulação esse domínio de acumulação tem que estar tão grave mas tão grave mas tão grave que precisa do discovery channel pra né limpar a casa de alguém da família fazer essa função de ir guardando limpando a casa ou acumulando ali dentro de um quarto da bagunça tá então esse era um ponto importante na questão ele era acho que bem explicitado eu ainda não li a questão mas vocês já mandaram um monte de mensagem né e aí ele pedia acho que quatro especificadores clínicos né então lembrar especificador então nome nome ou transforme de acumulação sobrenome especificadores quais são os especificadores clínicos especificadores podem ser clínicos ou temporais aqui entram os clínicos ele pedia quatro e aí muita gente falou assim putz eu lembrava do especificador aquisição excessiva que é que nem a paciente eu tinha que ela acumulava miçanguinha então ela ia comprava miçanguinha ficava acumulando miçanguinha e o outro era um insight e aqui o que o examinador quis dizer são os três tipos de insight exato vamos ter que colocá-los então insight pode ser bom pobre ou ausente tá é insight ruim veja não pontuaria tá é bom pobre ou ausente mas eu sempre falo ruim sim você fala como todo mundo fala errado é bom pobre ou ausente acho que ele pedia diagnósticos diferenciais então TOC como eu acabei de falar que é esse domínio sem resultar em obstrução TEPOC transtornos demêncios quadros demenciais quadros psicóticos também podem ter comportamento de acumulação energia depressiva a pessoa tá com ambiente obstruído não consegue se levantar Prader-Willi e AVC são outros diferenciais aqui interessantes e aqui só uma uma pinceladinha né 2 a 5% da população 5% acho que é muito né mais a maioria vai ter aquisição excessiva acho que isso é um dado importante quase 90% e a questão das comorbidades 30% tem TOC a comorbidade principal é TOC então se eu tô falando que o domínio de acumulação do TOC dele é tão grave que é acumulação provavelmente ele tem outros domínios de TOC também tá TAG também e o tratamento gente esses pacientes não aderem a tratamento muito difícil então porque a maioria tem um insight pobre ou ausente putz se eu não lembro eu vou escrever alguma coisa parecida com do TOC né dá pra tentar inibidor seletivo dose mais alta se necessário dá pra tentar risperidona oripiprazol como potencializador sobretudo se baixa o insight insight pobre ou ausente né eu falando aqui errado também se insight pobre ou ausente sim né mas especificaria não existem revisões sistemáticas e guidelines porque não existe um número de pacientes que se trataram é o que tem mais evidência é a PCC né os outros podem tentar mas é o que tem mais evidência mas também você vê o tratamento ele ele depende do paciente perceber que ele precisa tratar por isso que em geral tem prognóstico ruim né não é uma uma condição que em geral tem bom prognóstico perfeito excelente nossa a gente conseguiu cobrir ó rendeu rendeu bem deu bom fiquei com orgulho da equipe então temos aí mais dois minutos né não sei se as pessoas querem falar alguma coisa vocês podem mandar legal legal esperamos aí chamem amiguinhos que não conhecem o Revisa pra esse intensivo aí novo é verdade vamos expandir ajuda a gente a garantir o o pão nossa o alimento das crianças né eu só tenho crianças de quatro papas as crianças do Daniel né eu tenho crianças de quatro papas é quem acompanhou os stories lá né roubeu todos os cachorros né você vê eles precisam de carinho ai um abraço pra vocês gente ó é estamos juntos né quem tá chegando na família Revisa seja bem-vindo quem já é da família se embora né e a gente tá junto qualquer coisa manda mensagem aí que a gente a Juliana é maravilhosa lembra até o nome dos meus gatos que? a Juliana é maravilhosa que lembra dos meus gatos pessoal agradecendo a Silvia vai divulgar muito obrigado Carlos a gente ainda vai abrir as inscrições tá a gente vai avisando nos grupos vocês sabem que lá sempre tem correntes né não tem faltas de correntes nos grupos e talvez ano que vem a gente tenha também cursos aí voltados a raciocínio clínico não sei vocês têm dado ideias se tiverem ideias vão mandando a gente quer fazer um negócio ano que vem focado também em outras coisas se vocês se interessarem certo? abraço pra vocês gente boa noite e se embora até até tchau